Ó, gente, já chegou aqui, veio dentro desse negócio aqui, tá embalado, também veio pra mim esse negócio aqui pra colocar ela no suporte, então vou ver se eu arrumo alguém pra montar pra mim e ver como é que é, né, gente, que eu não vou saber montar, então é isso. Gente, eu tirei as peças ali, ó, de dentro do negócio, ignora essa bagunça aqui, mas veio muito bem embalado, gente, e eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu vou mostrar as peças, eu comprei nesse site aqui, ó, Linha Brasil, isso aqui é o manual de montagem da cabeceira, e aqui estão as peças, ó, tá vendo, veio essas, veio essas aqui, veio aquela ali, veio essa, que eu acho que é o acabamento na lateral, né, veio essa, veio o acabamento de cima da cabeceira, e aqui são as outras peças, tá vendo? Sinceramente, gente, não sei, aqui vem uma táuba grandona, e eu sinceramente não sei como que eu vou fazer pra montar, olha pra vocês verem, ela veio toda desamontada, e aqui também, gente, tem um negócio, ó, cheio de parafusos, ó, esses aqui são os parafusos, então eu vou olhar aqui, ó, direitinho, como é que faz pra montar, tá vendo, ó, tô falando aqui os itens que precisa pra montagem, ó, acho que precisa dar uma parafusadeira, tá vendo, ó, tá tudo, 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 tudo aqui, ó, ó, o jeito de montagem dela, são as peças grandes nas laterais, isso aqui são as madeiras de trás, ó, tá vendo, pra reforçar? Agora é quebrar a cabeça aí e tentar montar ela, né, gente, então é isso. Gente, eu forrei aqui, ó, porque eu tenho que colocar elas ao contrário, tá vendo? Aí essa parte que tem esse acabamento aqui na lateral, fica pra lateral mesmo, e aqui é os encaixes, ó, tá vendo, aqui tem tipo um corridício, e aqui tem um negocinho pra encaixar, ó, é essa aqui, tem que encaixar aqui direitinho, eu vou encaixar aqui, gente, eu vou amontando ela de leve, né, então bora lá montar ela. Gente, a cabeceira já tá montada, ó, ficou muito bom, gente, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor, ó, tá vendo? Ó, acabamento perfeito, ó, nas laterais, tá vendo? Então, muito bom mesmo, gente, ó, agora eu vou comprar dois criados mudos pra colocar, aí vou colocar três quadrinhos, né, vou furar mais um furinho no meio, aproveitar aquele furo que já tava ali, ó, que vai dar certinho, e ficou assim, gente. Depois também eu vou dar um jeito de arrumar esse fio, que esse fio é lá do canto, olha a gambiarra lá no canto, vou arrumar ainda. E ficou assim, gente, eu amei, ó, ficou maravilhoso. Aí eu tive que tirar meu colchão daqui de cima, né, porque senão fica muito alto, ó, ele tá ali escondidinho ali no cantinho. E foi isso, então, gente, ó, a cor é mais ou menos assim, ó, ali do meu guarda-roupa, é um pouco quase parecida, tá vendo? Só que ali é um amadeirado mais ramado de marrom, ó. E aqui tá um amadeirado, tá vendo? De pertinho, como que é? E foi fixado na parede, gente, ó, eu posso redar a cama e tudo, ó, ó, vou redar aqui pra vocês verem, ó, fixado na parede, ó. Meu irmão não montou pra mim, e, gente, ficou maravilhoso, ó, eu posso colocar dois criados mudos. Aqui vai ficar ótimo, gente, ótimo, ótimo, ótimo mesmo, ó. Lindo que ficou, né, gente, já pensou essa cabeceira agora com o forro de cama bem clarinho, que lindo que vai ficar, ó. Gente, eu coloco esses dois negocinho aqui, que eu acho que fica bonitinho, sabe? Aí eu deixo de enfeite, ó. Mas eu acho que vai combinar muito com as almofadas clarinhas. E é isso, então, gente. E olha pra cá como que tá. A bagunça de coisa que tá aqui, gente. Aí, gente, vê isso daqui, ó, que é pra fixar lá embaixo pra cama não ficar, pra cama não ficar dançando, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. É basicamente assim, ó. Você vem e parafusa ela aqui, ó. Coloca, parafusa, ó. Tá vendo? Pra cama não dançar. Mas eu, particularmente, não acho que é a necessidade de eu colocar aqui, né? Então, é isso, gente, né? Vou guardar isso aqui. De repente, né, vai que um dia eu resolva colocar. Ó, as peças tudinho, ó. Aí o manual explica direitinho, gente, ó. É dessa negócio aqui, ó. Dessa loja Línea Brasil. Eu comprei, gente, no Mercado Livre, ó. E tem nela branca. Viu lá o suporte? Tem nela branca e tem nela naquela cor ali. Que eu comprei, né? Que é carvalho. Aí, essas peças aqui, gente, ó. Vem só pra apoiar, pra não deixar quebrar. Alguma coisa assim. É isso, então, gente. Ó, eu comprei essas cápsulas aqui de café, ó. Reutilizável. Tá vendo? Ela vem com um buraquinho aqui, ó. Aí. Abre aqui. Você coloca o pó de café. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Ó. Ó, você coloca o café. Esse negócio branco aqui por dentro aqui, que eu tirei da outra cápsula. Deixa eu ver, ó. Na verdade, ela vem assim com essa peneirinha aqui, ó. Que dá pra tirar e lavar, ó. Aí, ela vem com essa peneirinha, ó. Tá vendo, ó? Aí, você põe o café. Tampa. Aí, esse buraquinho fica pra cá. Você coloca na máquina. E passa. Mas aí, esse negocinho aqui, ó. É do leite. Gente, essa cápsula aqui não dá pra fazer leite, gente. É só pra fazer café mesmo. Só o pó de café. Então, eu tive uma brilhante ideia, gente, ó. De tirar, né? O filtro pra café. Tirar esse aqui que vem no leite pra mim testar. Pra ver se vai dar certo. Aí, eu coloco ela aqui dentro, ó. Aí, agora, eu vou utilizar ela com leite em pó pra mim ver se vai dar certo, né? Então, vamos testar com leite em pó pra ver se vai dar certo. Com café, eu já tentei dar certo, gente. Com café. Então, eu vou comprar agora o leite em pó e vou testar aqui com vocês. Aí, eu comprei aqui quatro, gente, ó. Pra quatro cápsulas reutilizar. Porque essa cápsula aqui, eu só lavo e uso novamente, né? Essa aqui não precisa de jogar fora igual as outras. Aí, gente, também veio esse negocinho aqui, ó. Junto com as cápsulas. Que é pra um medidor, ó. Gente, fui lá na rua, comprei o leite em pó. Ninho, né? Esse aqui da latinha pequena. Aí, gente, eu também achei lá uma... Negócio desse, ó. Café com leite. Já vem adoçado, ó. Rende cinco porções. E é da três corações e custou R$6,75. Aí, gente, isso aqui é o refil, ó. Aí, vocês pegam a dosagem e colocam aqui na cápsula. Na cápsula reutilizável. Eu vou ver se vai dar certo. Também, gente, eu trouxe R$4,00 caputino, ó. Clássico. E custou R$1,99. Também trouxe das três corações. Eu trouxe só esses aqui, por enquanto, pra testar, gente. Por quê? Porque eu vou ver se vai dar certo na cápsula reutilizável, né? Essa cápsula aqui, gente, ela não faz leite, como eu falei pra vocês. É só café, né? E eu tirei da cápsula minha lá, como vocês viram. Ó, eu tirei da cápsula esse negócio branquinho que era de fazer leite, né? Pra ver se vai dar certo. Então, eu vou colocar aqui e vou testar, gente. Eu tenho muita cápsula aqui ainda, gente, ó. Aqui dentro do armário tem muita cápsula, ó. Tem ainda de... Olha lá, ó. Dessa marca aqui acabou, ó. Tá vendo? Só tem uma ali dentro. Aí tem café matinal, tem café com leite. Aí tem esse aqui ainda, ó. Tá vendo? E tem expresso. Só aqueles... Olha lá, tem Nescau ainda. Esses aqui, gente, tem esse daqui também, ó. No cantinho. Esse aqui, gente, é muito forte, esses cafés aqui. Eu não gosto de café forte. Aquele ali eu vou deixar mais só pra visita, né? Que tem gente que gosta. E esses aqui eu vou comprar, testar. Que vai ser pro meu uso no dia a dia, entendeu? Aí, se der certo, eu vou tá comprando muito. Que lá no mercado tem muito. Desse aqui tem caixa fechada. Se der certo, eu vou comprar caixa fechada desse cappuccino aqui. Desse café com leite também tem bastante. Então, bora ela testar, né, gente, ó. Ó, gente, aqui eu já tô com o meu copo, né? Já tem água aqui no recipiente. E agora eu coloquei ela aqui pra aquecer. E vamos tentar fazer o de leite, gente, pra ver se vai dar certo. Né? Aqui, ó. Vou abrir aqui. Aí, como vocês viram, eu vou testar com essa pecinha aqui, gente, ó. Que é a pecinha do próprio pra fazer leite, né? Manu, fica caladinho. Ó, eu vou pegar aqui uma quantidade. Ó. Vou colocar aqui dentro. Acho que uma tampinha desse aqui, ó. Ó, gente, coloquei um tanto assim, ó. Não preencheu tudo, né? Como vocês podem ver, não preencheu tudo ali, a negocinha. E vou fechar, que eu acho que não pode fechar, é, encher até em cima. Agora, gente, ela já tá aquecida, né? Aí o leite eu vou colocar no nível 4. Né? Vou abrir aqui, ó. Aí vou tentar colocar, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Vou colocar o buraquinho aqui centralizado, tá? Ó, tem que centralizar ele direitinho aqui, ó. Pro buraquinho aqui pegar ali. Então, vamos colocar, né, gente? Dei uma olhadinha aqui. Ó, abaixei, deu certo, né? Agora eu vou ligar a máquina pro café quente. Ó, no quente. Ó, gente, aparentemente, aqui fica meio aguado, né? Eu vou dar uma misturada aqui com a colher. Ó, mas como vocês podem ver, o leite fica um pouco aguado. Agora, gente, eu vou olhar aqui na cápsula se funcionou, né? Se caso saiu o leite todo daqui, né, gente? Com medo de, tipo, a mão queimando. Pera aí, deixa eu abrir. Ó, gente, realmente não sai o leite tudo, ó. Tá vendo? O leite ainda ficou ali dentro. Como vocês podem ver, não deu certo, ó. Eu vou ter que comprar uma cápsula pra fazer leite. E a cápsula de fazer leite, gente, custa R$100, R$120 a cápsula. Essas aqui, ó, como elas são de plástico, elas são baratinhas. Mas a de leite é um pouquinho mais cara, gente. Como vocês viram, né? Ignora aqui que eu tô toda descabelada. Mas como vocês viram, não deu certo o negócio das cápsulas de café lá. Então, gente, eu vou ter que comprar a cápsula que é pra eu... A cápsula que é pra eu utilizar o leite, né? Ela é um pouquinho bem cara, gente. Ela custa em torno de R$100 a R$120, que eu já pesquisei na internet. Mas eu vou ter que comprar. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente, pra ele não ficar muito longo, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!